E hoje? Hoje nós tá como? Hoje nós tá jogando fogaz, patrão. Bora lá, vamos ver o que que rola de bom aqui. Bora! Já caiu nas partes que eu nunca joguei, aí já começou a bala já, né? Bora, 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 tubarãozinho. Começo! Vai que não tem as mula. Eu tô em primeiro, não tem as mula pra me atrapalhar. Bora, 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 bora lá. Opa, opa! Opa! Bora, 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 bora. Você me pará, corno, bora. Meu Deus, meu Deus do céu. Não, não. Opa! Opa, vamos, vamos. Ó, ó, eu sou o mestre aqui, rapaz. Não! Você é burro, cara, que loucura. Bora, 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 bora. Hoje não! Meu Deus! Hoje não! Eu sou muito mula, bicho. Vamo, vamo, vamo. Não, 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 não. Mano, não, 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 não. Não jogo mais. Bora, bora, corra, corra, corra. Vamo, vamo. AHAHAHAHAHAHA. Dois mil anos depois. Bora, bora. Polando no amarelo. Polando no rosinho aqui, ó. Vamo, vamo. Vamo. Tá chegando, papai. NÃO! Caralho! Bora, bora, bora! Vem, vem, vem! NÃO! Ah não cara, não é possível bicho Vem, já fui eliminado na primeira, nem joguei? É! Realmente! Mas já estamos na primeira aula de novo, o jogo já sabe onde nós, nós, nós merece estar Vamos lá, pula aqui, puxamos, puxamos Ei corno, não derruba não! Olha, 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 deixa essas mulas ir embora, só assim, pra ter minha paz Vamos, vamos, só esperando Muito porra não mula Opa, opa! Opa! Que isso, lá no bruseiro apelamos, vamos embora Já vou pular aqui já que eu sou ignorante Ó Vem, vem, só esperar aqui ó patrão Esquece, vamos, vamos embora Porra tubarão, porra tubarão Já vai? Opa! Opa! Não! Se fodeu! Opa! Você quis me derrubar, mas não conseguiu Você quis me derrubar, mas não conseguiu Porque eu sou ninja, rapaz, me respeita Vamos, vamos, corre, fio Corre, fio Ó Ah não, ah não Opa! Você quis me derrubar, mas não conseguiu Opa! Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Vai da frente mula Vamo, vamo tubarão Eu acredito Eu sempre acreditei, tubarão Ó Vai filhão! Vamo, 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 vamo Vamo Bora, bora Agora eu vou passar, agora eu vou passar Ó, ó, ó A gente acabou, bicho Como? Ah Que merda, hein? O problema, ó O problema só pode estar nessas roupinhas Vou mudar esses trajes aqui Porque tá... Não tá me agradando, não, cara Só pode ser essas roupinhas que tá muito gay Agora sim Agora sim eu tô macho Que demais Mais uma que eu não joguei Mas aqui eu vou me superar Aqui eu tenho certeza que eu vou fazer Como? Esquece Bora, bicho macho Bora Socorre Vamo, bicho macho Errou! 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 Vamo, vamo, bichinho Mas nessa aqui todo mundo passa Hoje não Como é que é possível, bicho? Eu vou perder ainda Vai ser aqui Vai ser aqui Vai ser aqui Uhul! Não é possível, cara! Não, aqui pode ser o que for Aqui o pai vai deitar, irmão Bora, bora Bora Vamo 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 Eu não consigo sair daqui Bora, bora Tô preso, meu Deus do céu Opa Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vamos, vamos, vamos Que isso, família Ah, moleque, me abraça aqui Me abraça aqui, cara Você é demais Você é incrível, meu amigo Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido? Vamos, vamos, vamos Vamos ganhar partida Vamos Classificado, rapaz Eu nunca joguei também essa Olha o tamanho do bagulho Ah, meu amigo Aí fica difícil, né? Mas vamos Vamos lá Bora, bora Bora, bicho macho Boa Pode me matar Socorro Para de me empurrar, rapaz Bandico Opa Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Oh, fuck, I'm on my face Ah, 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 ah E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.